Olá, para você está começando mais uma edição do Boletim Cultural aqui na TV SB Notícias. Já deixe o seu like, o seu amém, curta, compartilhe e seja muito feliz. Quero começar o programa de hoje, como sempre, agradecendo o apoio de farmácia Big Forte Prata 1 no mercado há mais de 40 anos. É, há mais de 40 anos cuidando da saúde e do bem-estar de toda a nossa família, né? Daqui a pouquinho eu falo um pouco mais, porque vamos começar logo com a programação musical. Então, diretor, roda a vinheta, sai, vai! Começando com o Bar Santo Canto em Santa Bárbara do Oeste, onde hoje, sexta-feira, tem o Fernando Lois e Matheus mandando o melhor do sertanejo para você lá no Bar Santo Canto, que fica na Rua 13 de Maio, número 963, no centro de Santa Bárbara do Oeste. E também tem uma sexta-feira animada no Pier 53. É, o Pier 53, onde nesta sexta-feira tem o pop rock da banda Artéria Rock. Mandando o melhor do rock, o melhor do pop rock para você lá no Pier 53 a partir das 8 horas da noite. E hoje, sexta-feira, tem Happy Hour. Que beleza, hein? Lá no Pier 53. Domingão! Domingão tem música também. E tem com esse fofo gostoso aqui que nos fala, e acima de tudo, modesto, Marcos Estevam, no Domingão, a partir das 13h30, uma e meia no Pier 53, mandando o melhor do pop rock. E MPB para vocês, o Pier 53, que fica na Avenida José Ferreira Coelho, número 86, na Praia dos Namorados, em Americana. Vamos agora para a Cervejaria Três Américas? Bora! Cervejaria Três Américas, hoje tem quem? Continuando, tem esse fofo, gostoso, romântico e, acima de tudo, modesto. Marcos Estevam, estarei na Cervejaria Três Américas, a partir das 8 horas da noite, mandando o melhor do rock, pop rock, MPB para vocês, lá no Três Américas Cervejaria Cerveja Artesanal. De amanhã, sabadão, tem Rodrigo de Marco, também na Cervejaria Três Américas, mandando o melhor do pop rock, do rock para vocês. Tanto o show de amanhã, quanto o de hoje, começam sempre às 7 e meia da noite. A Cervejaria Três Américas, que fica na Avenida Santa Bárbara, número 1205, em Santa Bárbara do Oeste, fica nas dependências do antigo Vic Center, o atual Vila Multimall. Beleza? Vamos agora ao Espetos e Cia, programação também muito boa. O Espetos e Cia é um lugar gostoso, onde você curte com toda a sua família, com os amigos também. Brinquedoteca, brinches às porções e chope de geladérrimo. Hoje, sexta-feira, o último dia do mês de março, tem Danilo Giroto, mandando o melhor da MPB, samba, pagode, sertanejo para vocês lá no Espetos e Cia. Já amanhã, sabadão, tem Gabriel Matos, mandando o melhor do sertanejo para vocês, lá no Espetos e Cia, que fica na Avenida Padre Osvaldo Vieira de Andrade, número 1007, no Jardim Terra América, em Americana. Beleza? Vamos agora ao Casa Beer, que fica na Avenida Brasil, em Americana. Hoje, sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, tem o Denis Cavalcante, né? Mandando o melhor do sertanejo para vocês, lá no Casa Beer. Já amanhã, sabadão, tem pagode, tem o grupo Badauê, lá no Casa Beer, a partir das 8 horas da noite. É o dia da mentira, mas é verdade essa informação, o grupo Badauê, lá no Casa Beer. E no Domingão, encerrando o final de semana musical do Casa Beer, tem Ricardo Paparotti, lá no Casa Beer, né? Mandando o melhor do sertanejo para vocês, o Casa Beer, que fica na Avenida Brasil, número 368, em Americana. Beleza? Dado o recado, vamos continuar em Americana, mas agora no Deluca, Deluca Putkin, onde amanhã, amanhã, tem Guaíra e Guaíba, mandando o melhor do sertanejo para você, neste sábado gostoso do Deluca. O Deluca que fica na Rua 10, número 2325, na Vila Cordenunce, em Americana. Beleza? Dado o recado sobre o Deluca, vamos agora até Sumaré, no O Nosso Bar, onde nesta sexta-feira, sexta-feira de pop rock, né? No O Nosso Bar, tem Fran Asalim, mandando o melhor do rock e do pop rock para você, no O Nosso Bar. Aí, ó, a imagem da Fran Asalim, arrasa nos locais, né? Já amanhã, sabadão, tem setanejo, setanejo com o Tom Barbosa. Tom Barbosa, aí, ó, que charmoso o rapaz, aí. Tom Barbosa, o nosso bar que fica na Avenida 7 de Setembro, número 955, na Vila Menuso, em Sumaré. Beleza? Dado o recado, tem mais setanejo pra você que curte, hein? Um pouquinho mais longe agora, Norton, mas na nossa região. Norton Costa, onde? Tem Norton Costa no Espetinho Vila Zenha. É hoje, dia 31, lá em Nova Odessa. O Espetinho Vila Zenha, que fica na Avenida Antônio Rodrigues Zenha, número 229, na Vila Zenha, em Nova Odessa. Amanhã tem mais, Norton Costa, em Campinas, lá no Gordão Lanches. Aí, ó, o Norton Costa mandando o melhor do setanejo pra você no Gordão Lanches, que fica na Avenida Brasil, em Campinas. Beleza? E encerrando a programação musical de hoje do Boletim Cultural, lembrando que tem mais sempre lá no Instagram do Boletim Cultural, que é arroba boletimcultural, se você não segue, tá na hora de deixar lá o seu like e passar a seguir o Boletim Cultural também no Instagram. A última informação musical de hoje é o Elton Vieira, que estará no Torre 23, em Sumaré, que fica na Avenida Rebouças, número 295, no centro de Sumaré. É Elton Vieira sempre mandando o melhor também do setanejo pra você. Beleza? Essas as informações musicais deste final de semana, lembrando mais uma vez que tem muito mais lá no Instagram do Boletim Cultural. Antes do cinema, eu quero dar aquele recado especial pra você que foi ao médico, ele receitou o medicamento, seja ele manipulado ou não, o importante é você contar com uma farmácia séria, né? De credibilidade. E essa farmácia é a farmácia Big Forte Prata 1, no mercado desde 1982. É a família do seu Luiz Osvaldo Moreira cuidando de toda a nossa família. Farmácia de manipulação, farmácia completa aí com linha de cosméticos, perfumaria, a linha de bebês aí, chupeta, mamadeira, chuquinha, tem condicionadores, shampoos infantis também, fraldas, as mais variadas marcas, lenços umedecidos sempre e sempre com preços imperdíveis também. Tem um telefone aí na tela pra você entrar em contato, eles entregam o medicamento na sua casa, no seu trabalho, com muito conforto, com muita comodidade, consulte a taxa de entrega aí. Fica na Avenida da Indústria, número 650, no Jardim Pérola, em Santa Bárbara do Oeste. Um abraço pra toda a equipe da farmácia Big Forte Prata 1. Vamos agora então à programação do cinema. Então, diretor, roda a minheta, por favor, vai lá! Nas telas do Movecom do Tivoli Shopping, continua em cartaz Shazam! Fúria dos Deuses. Eu me sinto uma fralde. Pânico 6. Isso não é engraçado, Amber. Você gostaria de jogar um jogo, Terra? John Wick 4 Baba Yaga também continua em cartaz no Movecom. E tem as estrelas de Dungeons & Dragons, honra entre rebeldes. É certo ter inimigos. E às vezes esses inimigos vêm em busca de vingança. O Urso do Pó Branco E Demon Slayer, to the World's Minute Village. Muito bem, essa é a programação do Movecom do Tivoli Shopping. Curta, compartilha esse vídeo aí, porque chegamos ao final de mais uma edição do Boletim Cultural. Eu espero você no próximo programa e no Instagram também. Lembrando, arroba Boletim Cultural. Meus amores, eu fico por aqui. Um forte abraço, valeu e tchau, tchau! Um forte abraço, valeu e tchau! Um forte abraço, valeu e tchau, tchau! Um forte abraço, valeu e 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 tchau! Legenda Adriana Zanotto